Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Hoje nós estamos começando a nossa segunda semana acadêmica de medicina veterinária, né? Hoje é o nosso segundo dia de palestras, a primeira palestra com a professora Catherine, a segunda com a doutora Fernanda, né? Eu gostaria de felicitar a todos vocês, todos os alunos que estão começando a cursar essa carreira maravilhosa, que é a medicina veterinária, que hoje é o dia do médico veterinário, né? Eu acho que não é porque vocês são estudantes que vocês não devem ser felicitados. Parabéns para vocês, é o nosso dia, né? Antes de começar a nossa palestra de hoje, eu vou passar a palavra para o professor Alcino, ele falar umas palavrinhas aqui com a gente, antes de começar a apresentar a professora Catherine. Boa noite, professora Poliana, boa noite, caros alunos, boa noite, professores, com os meus parabéns da faculdade pelo dia, né? Muito importante. E hoje nós temos mais duas palestras, ontem foi muito bom, conforme eu já previa no início, a experiência do pessoal que vem, eu presentei o pessoal que... as nossas palestras, é muito importante, né? E hoje nós temos aí a professora Catherine, né? Também prestigiando a gente, a nossa presença, e a Fernanda também, com certeza vão dar aquele presente de conhecimento, de experiência, principalmente, e isso é muito importante para nós, né? Então, hoje é o segundo dia, o dia do médico veterinário, e é bom que se lembre que o Brasil é um país muito, com uma promessa muito grande, não só o rebanho que já está movendo, mas de toda espécie de animal, né? Inclusive o silvestre, e isso tudo é parte do estudo do médico veterinário, né? Isso é muito importante, que o campo, conforme foi dito ontem, o campo é vasto, e vai se tornar mais vasto ainda, porque a produção brasileira tende a crescer em todos os níveis. Então, é muito importante que a gente ouça as ciências, e que elas façam parte do currículo de cada médico veterinário que serve na América. Muito importante, uma boa palestra para vocês, muito obrigado pela presença da hoje, da professora Catherine, Academia da Prefeitura, e com certeza vão a nossa semana acadêmica. Um abraço para vocês, e uma boa hora. Estou acompanhando sempre. Gente, então, para a nossa primeira palestra, eu vou convidar a professora Catherine, ela é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma grande amiga, eu não sei nem como apresentar, ela, eu brinco que ela é a minha nómina anatômica ambulante, que ela me salva muito, eu gosto demais dela, assim, é até difícil falar dela. A palestra que ela vai ministrar para a gente hoje é conhecendo o órgão pômero nasal, características, estrutura e função. Então, a Catherine, é a Catherine Helena Borges Grondona, ela é médica veterinária, ela é formada na UFMG, ela fez mestrado na USP, não é isso, Catherine? E doutorado lá na UFV, que foi onde a gente se conheceu. Hoje em dia, ela é professora na UFJF e dá aula de anatomia. Então, gente, eu espero que vocês aproveitem bastante, que ela conhece muito sobre o assunto, aproveitem para perguntar ao máximo que ela vai saber responder tudo para vocês. Uma boa palestra. Obrigada, Pauli, obrigado pelas palavras, boa noite a todos. Um prazer estar aqui hoje, principalmente no vídeo do médico veterinário, falando um pouquinho para vocês desse assunto que eu santo gosto. Eu vou... Eu vou... Eu vou partir lá, aqui, lá, por favor. Eu vou... Eu vou partir lá, aqui, lá, por favor. Olha, está por aí, conseguem dar um retorno. Estão visualizando. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria agradecer a Faculdade de Sudamérica, juntamente com a Poliana e a professora Raquel, que eu lembro-se do meu nome, que eu quero dar essa palestra. Quero agradecer a todos por estarem aqui me ouvindo. E, como eu disse, é um assunto que eu adoro, que é o Orgão Romero Natal. Talvez, alguns de vocês só ouviram falar dele, alguns já conhecem um pouco mais, e alguns já não lembram mais aí, quando mencionaram ele para vocês. Mas, hoje, eu vou falar alguns detalhes, que aí eu tenho certeza que vai fazer ele ficar na cabeça de vocês. Então, esse aqui é o meu e-mail, lá no final da apresentação eu coloco novamente. Ah, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode entrar em contato com ele. Então, vamos lá. Não tem como falar do Orgão Romero Natal sem falar um pouquinho da história dele. Então, em 1703, deixa eu colocar só um, por favor, aqui. Em 1703, Federico Ruski fez um desenho de um sépto nasal de um menino, de uma criança, de dois anos de idade. E é a primeira, não descrição, mas é o primeiro fato que remete à existência do Orgão Romero Natal. Então, esse senhor, simpático aqui, fez esse desenho com alguns sondos, alguma coisa característica, indicando aberturas aqui dentro da cavidade natal. Isso é uma vista lateral do sépto nasal. E na descrição que ele fez desse desenho, ele falou que ele observou vários grupos, várias aberturas, né, com região ventral do sépto nasal e chamou-se de abertura de canais nasais. Mas não fez menção nenhuma no Orgão existente ali. Anos depois, alguns autores fizeram uma votação desse sépto nasal, de 90 graus, e fizeram esse desenho aqui, mostrando o sépto nasal aqui no meio, né, nessa região sagital mediana. Aqui, a cavidade nasal. E, pelo desenho de Ruski, ele, esses canais nasais seriam nessa região aqui. E o Orgão Romero Natal, no humano, é mais ou menos nessa região. Então, muitos autores acreditam que ele não estava fazendo referência ao Orgão Romero Natal. Mas outros acreditam que sim. Mais tarde, esse autor aqui, fotografou o sépto nasal com menino da mesma idade, do sexo masculino, e mostrou em que região ficava o Romero Natal. Ele também não acredita que esse anatomista, ele também era botânico, estava fazendo menção ao Orgão Romero Natal. Anos depois, mais de 100 anos depois, Samuel Thomas Montgomery, esse senhor aqui, também fez um desenho do sépto nasal, da cavidade nasal do homem, mas de um homem adulto. E também demonstrou aberturas nessa região. Então, se a gente comparar com o da criança, ele é um pouco mais dorsal, mais semelhante à realidade. Mas ele também não fez nenhuma descrição, não foi encontrada nenhuma descrição, nenhuma menção ao Orgão Romero Natal. Já em 1811 e 1813, surgem as descrições de Ludwig Jacobson. Então, quem conhece o Orgão Romero Natal sabe que ele também já foi, e às vezes ainda é chamado de Orgão de Jacobson. Porque em 1811, Jacobson nomeou esse Orgão e descreveu muito bem esse Orgão. Só que ele, em 1811, fez essa descrição sem desenhos, e usou o outro nome, o nome do orientador dele, Jean-Souar Cuvier. Só em 1813, que ele escreveu, fez uma descrição mais detalhada, com vários manicros domésticos, com seu próprio nome. Só que ele era dinamarquês e fez no seu idioma, nessa descrição. Então, ficou por muito tempo desconhecida a descrição, porque poucas pessoas dominavam o idioma dinamarquês. Anos depois, alguns franceses traduziram esse trabalho, fizeram 150 cópias e divulgaram o trabalho de Jacobson. Nesse trabalho, aí então, o Orgão Romero Natal foi conhecido, como Orgão de Jacobson até então, e ele fez descrição em muitos manicros. nos cérvios, nos ruminantes, vaca, caprino, ovinos, no cão e no gato, no suíno, no cavalo, fez em tigre, no camelo, no... alguns animais assim, inusitados. E aí ele colocou nessa descrição o desenho da cavidade nasal. Aqui a gente já consegue reconhecer, né, um crânio, uma cavidade nasal, demonstrando a existência do Orgão Romero Nasal, além de demonstrar sua inervação, mostrar que ele é rico em vasos sanguíneos, em glândulas. Então, ele acreditava que esse Orgão não era apenas secretor, como os outros atores achavam. E ele já achava que tinha alguma função sensorial. Aqui um outro desenho de Jacobson, mostrando a cavidade oral, parte da cavidade oral, parte da cavidade nasal do cavalo, mostrando também a inervação do Orgão Romero Nasal e a posição dele. Aqui também ele já mostrou a papilice viva, que fica no teste da cavidade oral, no palato. E aqui a parte óssea. Fez o desenho também, ó, do Orgão Romero Nasal retirado do corpo animal. Fez um desenho na pós-transversal, muito parecido com o que a gente vê hoje nas técnicas mais inovadoras. E ele também descreveu a conexão do Orgão Romero Nasal com o inseto, que é numa região chamada de isopatória sensorial. Então, pela primeira vez, a gente tem a menção desse órgão, a descrição desse órgão, e a atribuição dele, né, a funções sensitivas. Em 1845, em 1869, esses autores, de Gratulete e Durcy, se alguém falar esses idiomas, não me recrimine. Se eu estiver falando os nomes errados, estou tentando, tá bom? Mas esses autores, eles fizeram descrições de Orgão Romero Nasal e humano. Durcy fez um trabalho que ele descreveu a cabeça de dois volumes, onde ele descreveu a cabeça do homem. Então, ali, ele fez a descrição do Orgão Romero Nasal, só que ele não acreditava ser o mesmo órgão que Jacobson tinha descrito. Ele achava que era um órgão homólogo. Já em 1877, Kohliker, que muitos atribuem a ele as melhores descrições do Romero Nasal humano, e não Ryush, e ele fez a descrição completa do Orgão Romero Nasal de fetos e adultos. E ele acreditava, já que esse órgão era o mesmo órgão que Jacobson tinha descrito. também falou da cápsula de cartilagem que esse órgão tem em volta. E também acreditava nessas funções secretoras do órgão. Secretoras e sensitivos, sensoriais do órgão. E aí, mais recentemente, a Sociedade de Anatomia, em 1895, denominou o órgão de Jacobson como órgão Romero Nasal para não ser mais um epônio. Os estudantes de Anatomia e da Apoliano devem lembrar que se vocês descobrirem algum órgão, alguma estrutura anatômica, não devem colocar o seu próprio nome. Deve colocar um nome funcional, um nome de posição, alguma coisa assim. Então, devido à posição do órgão de Jacobson, ele levou esse nome Romero Nasal, porque está muito próximo do gosto Romero na cavidade nasal. Mas, até hoje, a gente escuta os doutores se referirem a esse órgão como órgão de Jacobson, apesar de não ser o ideal. Em 1897, Robert Bloom, esse senhor aqui, segurando um crânio, ele foi a primeira pessoa que descobriu um crânio de Australopithecus. Então, essa foto aqui é para descobrir tudo. Mas ele também fez uma contribuição importante para a anatomia, descrevendo o órgão Romero Nasal. Ele fez a descrição do órgão Romero Nasal de 39 espécies. Então, além de todos aqueles animais que Jacobson tinham descrito, ele também fez discussão em marsupiais, em morcegos, em anfíbios. Ele que relacionou o movimento que a cobra tem com o Romero Nasal. Ele descreveu o grupo incisivo, o forame incisivo e outras estruturas relacionadas com o órgão Romero Nasal. Então, ele também fez uma contribuição muito importante do que a gente sabe hoje. Em 1939, Adolf Bloom, Fernand, ganhou o prêmio Nobel de Química. Esse senhor aqui. Mas o que aconteceu? Em mil... E ele era alemão. Em 1935, o ganhador do Nobel da Paz foi um crítico fervoroso do Hitler. E o Hitler ficou muito bravo com isso. Porque se o cara ganhou o prêmio Nobel da Paz criticando o nazismo, era uma crítica a todo o seu regime. Então, ele proibiu aos alemães que recebessem qualquer prêmio Nobel a partir de então. Então, o Adolf, como ele era muito patriota, ele não aceitou o prêmio. Mas, anos depois, que a guerra terminou, ele, em 1959, ele aceitou o prêmio e pelo trabalho do Nobel com sexo homens, ele foi o primeiro a descrever um fenômeno na história. E ele colocou o nome desse fenômeno de bombicol a partir do que ele descobriu o fenômeno no bombicol, que é o bicho da seca. Com todos esses anatomistas, esses estudiosos, quando a gente vai falar deles, tem alguma curiosidade. Só que, se eu for falar desses anatomistas, eu vou ficar aqui até amanhã. E a gente não chega na parte mais importante. Depois veio um monte de gombo que descreveu esses fenômenos, chamou de vomerotiferina, ele fazia experimentos que ele usava pedaços de pele do humano e ele percebia que esses pedaços de pele atraíam outras pessoas. Depois ele fez experimentos com eletrono dentro do nariz e assuflava essas substâncias e vi que tinha atividade elétrica. Então, ele descreveu melhor os fenômenos. E aí, a partir de aí, a descoberta, após a descoberta foram feitas, o genoma humano foi descrito, e aí, os genes que estão relacionados com o órgão vomeronasal, os receptores vomeronasal também foram descritos. e em 2011, Didier Trottier, esse senhor, que ele ainda está vivo, ele é um neurocientista, ele faz muitos trabalhos relacionados ao órgão vomeronasal, inclusive, que é um de 2009, acho que 2009, se não me engano, não me enguei na minha tela. Ele, um trabalho muito completo sobre a morfologia, a funcionalidade do órgão vomeronasal, e ele, em 2011, descobriu que os genes vomeronasais estão presentes no homem, mas eles estão silenciados ou inativos. Então, esse foi uma descubertura importante para o homem. Então, vamos lá, vamos começar a falar da onde o homeronasal pertence. Ele pertence ao sistema olfatório, que alguns autores, hoje, há pouco tempo, eles dividem em subsistemas olfatorios. Então, eles pegaram um rato que tem esse subsistema de uma forma mais completa e observaram que existem quatro subsistemas, que é o epitelio olfatório principal, que é isso que a gente já conhece, que a gente interpreta os odoros, os cheiros, que a gente fala, que eles são encontrados aqui na mucosa dos ossos étnico-terrubinados, região caudal, dentro da cavidade nasal. Um órgão que é chamado órgão septal, antigamente órgão septal de uma fera, e ele fica nessa região aqui, ele é uma ilha de células receptoras, em volta tem epitelio respiratório, não sensorial, e ele faz conexão com o encéculo lá no bubo-ofatório principal, que é essa região aqui do encéculo, onde chega também os nervos olfatores. A função desse órgão não é muito bem definida, sabe-se que ele faz a recepção de odores, de substâncias químicas, mas não sabe que tipo de substâncias são essas. Já foi escrito nos gatos, linhas, ovelhas e cães, mas os trabalhos recentes não sintam a presença desse órgão, a não ser no rato. Já essa outra estrutura, o gânglio de Gulenberg, ele fica nessa região próximo à entrada da cavidade nasal, perto da narina, todos são, esses dois são órgãos páticos. E eles também são, esse gânglio, ele é descrito nos coedores, como o dongo, o rato, o rato, o rato, e esse aqui tem uma função um pouco mais conhecida, ele também faz conexão com o bubo-ofatório, antes acreditava-se que ele estava relacionado com o nervo terminal, o nervo terminal também é um, quem nunca ouviu falar depois da uma lida, é um assunto muito interessante, ele está relacionado com a liberação de GNRH, mas depois com o advento da imunistroquímica e essas técnicas mais modernas, comprovou-se que esse gânglio não tem nada a ver com o nervo terminal e também acreditar-se que ele estava relacionado com o aleitamento, pelo hormônio do aleitamento da mãe, ou temperatura da mãe, atraiu os filhos, mas também foi comprovado que não está relacionado com isso, mas comprovou-se que esse gânglio está relacionado com uma situação que o hamster apresenta muito quando ele está de frente com o seu predador, ele finge de morto, isso daí que não é muito engraçado, parece que ele está morto mesmo, é uma reação de congelamento que ele tem para o predador achar que ele está morto e deixar ele em casa e esse gânglio está relacionado com isso, então além do órgão vomida-nadal que a gente vai ver com detalhes, existem outras estruturas que ainda estão aí no buraco negro da ciência e que a gente tem que estudar. Nas demais espécies, nos mamíferos em os seus roedores, esses órgãos não são descritos, então os autores acreditam que todos esses órgãos eles estão em evolução e a defecção dessas substâncias vai continuar mais por uma ou outra vida. Então o órgão vomida-nadal ele é esse aqui, ele fica nessa região da cavidade nasal sobre o palato e ele faz conexão com o bulbo-opatório acessório, então fica aqui na região o cálculo do oxal do bulbo-opatório. Então aqui uma figura mais complexa é mostrando o sistema vomida-nasal, então muitos autores consideram ele como um sistema, porque não é só o órgão vomida-nasal que faz parte desse sistema, suas conexões, o bulbo-opatório acessório, a amígdala e o hipotálamo e uma região do córtex que é chamada de amígdala vomida-nasal, eles todos fazem parte desse sistema vomida-nasal e vocês devem se lembrar, eu acho que tem aluno meu assistindo a palestra que também deve lembrar, eu adoro essa região do encéculo que é o sistema límbico, o sistema límbico ele está relacionado com as emoções, com o comportamento sexual, então aí a gente já sabe um pouco da função do órgão vomida-nasal, ele está relacionado com essas estruturas do sistema límbico. Então, o sistema vomida-nasal é esse composto que eu tenho de um olfatório acessório ao vomida-nasal suas conexões e um outro sistema olfatório é o sistema olfatório principal. Aqui é uma cavidade nasal de um rato retirado dos outros mais externos, mostrando essa projeçãozinha aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver bem, mas com os produtos melhores. E aí a região onde está o órgão vomida-nasal, para vocês se localizarem entre o palato, eles têm maus óxidos dentro desse vídeo e aí ele está bem aqui nessa região. E o órgão vomida-nasal, então, ele faz conexão lá com o encéfalo, com o bubocatório acessório, por meio de nervos vomida-nasais, são nervos que formam três feixes e eles têm que atravessar aqui o osso, né? E aí vocês também devem se lembrar da lâmina privosa de etimoide. A lâmina privosa de etimoide não é a dose, eu sempre falo aqui na prova, ela é por aqui que tanto o nervo olfatório quanto os nervos vomida-nasais vão passar por essas fenestrações existentes nessas quatro aqui, para poder alcançar o encéfalo. Aqui mais um uma figura, para vocês não se esquecerem da lâmina privosa, a foliana pode cobrar na próxima prova. Aqui é onde foi feita essa secção transversalmente até a parte ventral do crânio, mostrando que a lâmina privosa de etimoide e alguns chamam de lâmina priviforme também, a mesma coisa. Então, por essas penetrações que passam tanto o nervo do nervo-nasais quanto os nervos do opacão. onde que a gente encontra o órgão romero-nasal? Então, como o Jacobson já descreveu em todos esses animais, depois foi confirmada por outros autores, até hoje, os autores ainda fazem trabalho cada vez com técnicos mais modernos nesses animais, e então ele foi confirmado na maioria dos animais eutérios, esses que formam placenta, nos massupiares, alguns primatas tem, outros não, alguns tem o órgão romero-nasal requisito, então a maioria dos tetrápodos tem, os peixes não tem, os planados tinham, mas eles estão extintos, né? Os répteis, a maioria deles tem, então cobra, lagarta, quartara, possuem o órgão romero-nasal, mas os crocodilos e os camaleões não possuem. E as aves? Os aqui de vermelho e esses três, aves, aves possuem órgão romero-nasal? Não. Eu ia até um trote na época do meu mestrado que, pessoal, aquilo que eu fizesse com órgão romero-nasal de novo, mas aí eu expulso que o dava que eu trai realmente em um ponto. Mas as aves apresentam os genes que expressam os receptores do órgão romero-nasal, mas não tem um fator acessório no órgão romero-nasal. Então, eles têm uma quilos que são esse contato aí com esses quilos? Tem. Eles são interpretados de alguma forma? Sim, mas ainda não sabemos como. Deve ser alguma alternativa. A ave tem que encontrar o seu ninho, reconhecer seus filhotes, então, essa comunicação química existe, mas não é de órgão romero-nasal. E os peixes? Até pouco tempo atrás, acreditados que os peixes também tinham esses mesmos genes que expressam os receptores de fômero-nasal, fômero-nasais, mas, recentemente, eles já mudaram esse conceito e esses receptores são chamados receptores A e C, que estão relacionados com a comunicação química, mas não estão relacionados com os genes fômero-nasais. no ar e na água essa comunicação é um pouco dificultada e então tem que ser diferenciada, mas é de outra forma que a gente ainda não conhece bem. E o homem? Uai, Cátria, você não falou lá na história que aqueles autores descreveram a rôgão romero-nasal no homem? Sim. Nos embriões, eles são encontrados, nos fetos, até na idade infantil, ele é observado, mas não existe comunicação com o cérebro. O homem não tem bulbocatório sensório, mas você vai encontrar trabalhos que vão falar que existem células funcionais, células receptores lá, naquela região onde o círculo romero-nasal, que aqueles autores descreveram, e existem alguns trabalhos que dizem que ele tem conexão com o cérebro e com o bulbofatório pelo nervo terminal. e esse é o nervo que eu falei que libera a GNRH. Então, ainda não se sabe como funciona isso e aí é muito controvérsia a presença desse órgão, ou são pequenas células, ou a comunicação dele com o encéfalo e como que o homem detecta os feromônios. O homem detecta? Sim. Isso aí é fato. qualquer teste que você quiser com o feromônio sintético, que vende, inclusive, no mercado, vai dar certo, mas não se conhece ainda totalmente a vida dessa comunicação. O homem tem um gene do órgão romero-nautal, mas eles são silenciados ou inativados. Não são genes funcionais. Então, eu vou mostrar aqui algumas figuras dos trabalhos que encontrei e que mostram a posição, principalmente, aqui do órgão romero-nautal, para vocês não esquecerem. Depois eu vou contar uma história trágica que aconteceu, mas não se esqueçam que o órgão romero-nautal está nessa região. Aqui foi retirado o século-nautal, o órgão romero-nautal tem que ter que sobre o palato, são órgãos pares, ambos estão normalmente, na base do século-nautal, e eles têm uma comunicação com o meio externo por um ducto, o ducto vomero-nautal, que vai se envolver num ducto chamado ducto incisivo. O ducto incisivo, ele vai se abrir na cavidade oral, do lado da papilha incisiva, e na cavidade nasal. Aqui, na cavidade nasal, é um pouquinho mais difícil da gente ver a sua vergonha. No cavalo, por exemplo, essa cavidade oral, esse o difícil, o corano incisivo, ele é obstruído pela mucosa. Então, quando as substâncias químicas vão adentrar o órgão romero-nautal, elas têm que vir pela cavidade nasal, porque a cavidade oral, a região que a gente está obterada. Aqui a gente também consegue ver, os ossos etnocordinados, onde está no quadro-opatório principal, e aqui, a região do buro-opatório. Aqui não está indicado o buro-opatório acessório, mas ele está na região que causa o dorsal. O órgão romero-nasal do urso, o marrom, também foi descrito recentemente, ele tem uma diferença que ele está mais ou menos na mesma região que o cavalo, e o outro mais, mas a diferença é que o nervo, os nervos romero-nasais, eles não assumem uma posição obliquia, está indo em direção ao encebo, eles vão mais retirinhos e eles estão fixados no urso. É muito diferente das demais espécies. Os nervos passam sobre o século nasal. Aqui também tem um detalhe do palato desse animal mostrando a fatura incisiva e o buro-incisivo, por onde vão entrar esses odores, essas distâncias químicas que alcançavam o órgão romero-nasal. Aqui, essa figura também está legal porque está mostrando o órgão romero-nasal, a parte mole dele, porque ele também é envolvido por uma cápsula cartilaginosa que está aqui nessa região. Essa foto aqui é um pós-transversal mostrando que o órgão romero-nasal tem um lume, por onde os odorantes vão entrar e ele é formado aqui por epitério, tanto respiratório quanto olfatório e aqui tem esses receptores que encontram e esses odorantes vão entrar por aqui e vão sensibilizar essa célula. E a cápsula que forma o órgão também a gente consegue evidenciar e aqui tem um buraquinho que é um vaso sanguíneo é uma característica importante desse órgão. Nos coelhos, depois do rato, onde a gente mais encontra trabalho é de órgão romero-nasal de coelho. Então, olha que essa figura está maravilhosa mostrando o órgão romero-nasal mais escurinho. Aqui o séptomo-nasal, os mesmos romero-nasais a gente vê bem clareio, tem um sensível que a gente vê. E aqui, o duplo que a gente vê está nessa posição aqui, mais bonito. E aqui também a gente consegue ver a cápsula de transparência, essa foto está legal porque a gente consegue ver o buquotador acessório, cavidade nasal, meus alunos também estão morrendo de saudade das aulas que começam em breve, né? E esse esquema aqui mostra a relação do órgão romero-nasal do lado com o séptomo-nasal. Na Capivara, esse é um trabalho muito recente desse ano, esse grupo aqui é um grupo do Salazar do Pinteiro, que é um grupo da Espanha. Eles fazem, eles cobriram quatro, cinco trabalhos por ano sobre o órgão romero-nasal. O primeiro autor não são eles aqui, mas é esse grupo que a gente vai sempre encontrar espécies diferentes sendo descritas ou técnicas diferentes sendo feitas. Então, eles fizeram esse trabalho com Capivara, com a Besspanha mesmo, e essas fotos, elas estão bem didáticas porque elas mostram os fotos semiseriados que foram feitos e os fotos aqui. Então, o mais bonitinho que a gente vê é esse aqui, um pato, que a gente consegue ver o séptomo-nasal, aqui a raiz dos ocisivos, papira ocisiva, e o órgão romero-nasal nessa região. Então, aqui um aumento maior o órgão romero-nasal nessa região. Então, vocês observam que normalmente ele tem esse formato aqui de meia-lua, lua crescente, ser, cada um pouco ela de uma maneira. E aí, aqui na Capivara, ele é bem diferente das outras espécies porque ele está dentro da cartilagem do séptomo-nasal, diferentemente de outras espécies. Como curiosidade da Capivara. Essa foto é de uma cabra egípcia, de vários trabalhos com cabra também já foram feitos, mas foto foi mais complicada de encontrar. e aí aqui, mostrando a região onde ele se encontra, o órgão, e aqui onde o búton se virificiado. Esse órgão romero-nasal dessa cabra te mede a 8 centímetros. Então, ele é bem grande em relação a outras espécies. Esse trabalho, um trabalho comparando com a idade nasal de bútono, camelo e burro. Então, eu vou mostrar para vocês como que é diferente o lado da Capivara. Então, você serve pro nasal, cavidade nasal, esses são cortes transversais e o órgão romero-nasal normalmente ele fica aqui nessa região, ao lado da cavidade nasal. No búfalo ele é um pouquinho diferente, tá um pouquinho mais dorsal e aqui no búfalo ele tá um pouquinho mais central, ele tá bem sobre o palato. Essas figuras não estão muito boas, e na verdade o objetivo desse trabalho não era só o órgão romero-nasal, era cavidade nasal, então eles escreveram o órgão romero-nasal rapidamente. O búfalo é onde a gente encontra o maior comprimento do órgão romero-nasal, a maior descrição do búfalo com um dano 22 centímetros. O cão, eu tenho contado muitos trabalhos mais recentes do órgão romero-nasal do cão. Talvez porque o cão ele detecte muitos odores, mesmo com treinamento, por isso se usa o cão pra detectar drogas em aeroporto, o cão ele está até relacionado, ele consegue detectar em pessoas diabéticas, quando elas estão com hipoglicemia, o odor característico dessas pesquisas, mas não é a pior romero-nasal. Mas, devido a essa característica do cão, eles estão estudando muito toda essa parte olfatória deles. Aqui é uma figura mostrando a cavidade nasal, essa figura também é interessante porque ela mostra aqui o burro-fatório. É uma posição um pouco diferente de algumas espécies, um pouco mais ventral por causa dos seios que a gente encontra aqui. Então, o órgão romero-nasal está nessa região e os nervos vão ao encontro aqui do burro-fatório da pessoa. E aqui que a gente encontra a lâmina trigosa do etimóide. Essa é uma outra figura do cão, aqui é uma fotografia mostrando aqui onde está o amarelinho são onde existem as células ou facolas principais. E aqui nessa região do órgão romero-nasal. Esse trabalho também é recente, esse ano foi feita ressonância da cavidade nasal desses animais. Então, aqui está bem bonitinho, mostrando. o órgão romero-nasal desses animais. E aí, aqui é um corte transversal mostrando na ponta desses tracinhos aqui os órgãos romero-nasais desse animal e aqui também. Aqui é uma projeção lateral. Então, ele tem uma área muito grande de cavidade nasal dependendo da espécie e ele tem uma característica interessante também o órgão romero-nasal ressonar. A cápsula que envolve o órgão ela envolve todo o órgão. Na maioria das espécies ela envolve parte do órgão e a região do órgão não é envolvida por cápsula cartilaginosa. Nessa figura que eles coloriram as regiões mostra que o órgão romero-nasal e lembrando que a papira esse vídeo detalhe essa região aqui o vídeo esse vídeo então vai nessa direção. E no homem? No homem existe imagem do órgão romero-nasal essa aqui é uma é uma imagem com desculpe gente mas enfim aquele visão com a camerazinha dentro do nariz mostrando uma região que é chamada de vamos melhorar o nosso outfit é um pocinho onde se encontram células receptoras nessa região mas não tem não existe uma conexão evidente com o sistema nervoso então é por isso que fica essa dúvida tão grande se esse órgão é funcionado ou não quem sabe não são vocês os futuros cientistas que vão responder essa questão de uma vez por tudo então vamos lá para o órgão romero-nasal e suas principais características vocês já viram onde ele está localizado ele é um tubinho cilímbrico na maioria das espécies então no coelho ele é cilímbrico esse aqui também é coelho esse é cão no cão ele tem um formato um desses autores dizem que é formato de pera uma pera esticada mas não é um formato cilímbrico de charuto que eu já tinha em alguns trabalhos e ele tem um fundo cego esse aqui é de coelho o cego do nasal está bem clarinho e ele foi injetado com ácido estomidino onde a gente consegue ver todo o seu formato então o menor trabalho que a gente vê de menor órgão do número nasal é o camundongo de comprimento que tem mais ou menos 1,4 cm e no bússolo que tem essa descrição já vi descrição de bússolo de onde até 22 cm 22 cm é o órgão do número nasal bem é importante é um órgão par que fica no solo da cavidade nasal como você já viu nas outras fotos já sempre o cego nasal e ele está relacionado com o outro vômito também está relacionado com os óculos incisílicos e os processos palatinos da marquina vamos aproveitar essas figuras também para mostrar que são cortes transversais mostrando aqui os órgãos número nasais os coelhos esse aqui evidencia bastante a rica vascularização que ele tem ele está todo curadinho e vermelhinho e a cápsula de cartilaginose que envolve esse órgão aqui a gente consegue ver bem o lúmen do órgão o formato de meia lua o formato de C e então aqui é uma figura uma foto com uma coloração histológica em HR que mostra bem claramente a cápsula de cartilaginose que é a cartilagem alina do órgão número nasal essa aqui é a cartilagem do século nasal todos esses buracos aqui são vasos sanguíneos então mostrando que ele tem uma rede capilar uma rede vascular muito rica então ele forma é fácil que o órgão número nasal seja um órgão erétil no caso esse aqui é o coelho ele tem uma capa óssea também e um plexo vascular externo por que eu coloquei que a cápsula é interrogação porque em algumas espécies o animal ele tem a cápsula cartilaginosa e a cápsula óssea em outros é uma escavação o osso vômer onde o órgão está ali então o osso vômer não faz parte do órgão e aqui eu trouxe umas figuras bonitinhas para vocês observarem o palato desses animais mostrando aqui a parte do incisivo então esse é o suíno e os orifícios eles estão aqui os coranos incisivos onde o dututo o incisivo se abre ou o dututo naso incisivo também a gente ouve em algum lugar se abre aqui ao lado da papila aqui no pão também a papila os orifícios os orifícios são mais difíceis de ver e aqui no gato aí aqui que vem a história curiosa eu se você colocar órgão vomeronasal no google não é propaganda do google você vai encontrar muitas figuras como essa essa inclusive que vão ter uma setinha assim falando que aqui está o órgão vomeronasal do gato fazendo sensacionalismo e explica lá dos feronômicos e tal cuidado gente aqui não é o órgão vomeronasal do gato porque a papila incisiva e aí a abertura indireta do órgão vomeronasal é aqui através dos florianos e silvestres que estão ao lado da papila incisiva tá bom então isso é por falta de desconhecimento do órgão então estou aqui para melhorar isso aí no mundo né é para nunca mais nenhum de vocês falar que isso aqui é o órgão vomeronasal o equino assim como o camelo eles têm a característica de que essa abertura na cavidade oral é obliterada então os odores que alcançam o órgão vomeronasal não entram pela cavidade oral e sim pela cavidade nasal já nas cobras ocorre o contrário o órgão vomeronasal ele se abre diretamente na cavidade oral então os odores que entram pela cavidade nasal não vão ter acesso ao órgão vomeronasal por isso tem a cobra a cobra tem aqueles movimentos de clínico da língua que facilita o acesso das substâncias químicas dos odorantes ao órgão vomeronasal e aí aqui quem fala ai meu Deus esse duto incisivo não estou lembrando aqui tem um esquema muito legal muito didático que mostra que a cartilagem vamos considerar que aqui é a cartilagem vomeronasal aqui é a cartilagem do ceto ou a cartilagem vomeronasal no caso aqui dessa figura o órgão vomeronasal ele está aqui aqui a cavidade nasal e a cavidade oral então o órgão vomeronasal tem um duto e vai se abrir em um outro duto esse outro duto aqui é o duto incisivo e aí ele tem uma abertura para a cavidade nasal e uma abertura para a cavidade oral então as substâncias que entram por aqui vão alcançar o órgão vomeronasal e as substâncias que entram por aqui bom então calma eu vou me comentar mas isso é um esquema geral vai depender da espécie nessa figura aqui é do pão ele mostra a abertura do duto incisivo na cavidade nasal que é para a cavidade oral é bem mais fácil a gente visualizar que é com o coelho é um trabalho que compara cão com o coelho tem muitos trabalhos assim cão com o coelho cão com o rato e aqui essa linha pontilhada mostra o trajeto desse duto aqui vamos ver com detalhes histológicos rapidamente o o órgão vamos alimentar então aqui o corte transversal lembra do corte transversal aqui o plano de novo da capivara para ajudar a gente então esses cortes transversais a gente vai pegar um deles por exemplo três e a gente vai visualizar isso aqui aqui está a cartilagem do século nasal e aqui na base os órgãos lomeronasais aqui a gente vê ele bem bonitinho e isso não é um desenho é uma foto e nessa região aqui a gente encontra o epitélio sensorial epitélio olfatório onde tem os receptores os neurônios e os receptores e aqui nessa região lateral normalmente a gente encontra como esse é coelho ou o que é um epitélio respiratório que está epitélio o cilindro o cilindro o ciliado com células que ele se for em alguns animais ele não é ciliado isso vai depender da espécie tem algumas pequenas variações esse vaso grande aqui é a parte aqui da vascularização do órgão com a melhor natal essa figura também está bem bonita mostrando aqui o epitélio o rômero nasal esse aqui é o mais espesso é o epitélio sensorial e aqui o epitélio respiratório aqui é o lúmen alguns autores chamam de ducto rômero nasal já consideram aqui o dúmen nessa figura o epitélio sensorial que é o medial e o epitélio respiratório que é o lateral então o que é isso de epitélio respiratório e epitélio fatório vou mostrar pra vocês o olfatório que é o mais importante onde tem os neurônios as células receptor que vão recepcionar a laura e a substância aqui então aqui é um esqueminha bem legal mostrando as células que compõem esse epitélio essas células aqui mais escurinhas são as células de suporte essas células aqui mais redondinhas no meio das células de suporte são os neurônios que são ripolados e aqui são as células vasais aí eu vou contar uma coisa pra vocês muito legal o órgão com a mira natal essas células vasais são células tronco células tronco sim aquelas células que podem se transformar em qualquer outra célula sim e por que elas estão aqui porque esses neurônios eles têm uma sobrevida muito curta em 30 e 60 dias só à medida que eles vão morrendo essas células vão substituindo mas neurônio o neurônio morre e nunca mais nasce sim mas na cavidade nasal ocorre isso é a uliferação neuronal tanto na parte olfatória principal quanto no órgão hormônio nasal mas daí essas células eu posso usar pra formar essas células sim então isso é uma característica muito interessante do órgão do neurônio nasal esses neurônios eles podem eles têm prolongamentos então as terminações nervosas tem receptores nessa região mais apical ou na região basal a gente consegue ver isso com o imunoscofí e esse epitélio ele pode variar de espessura de acordo com a região onde que eu cortei ali do órgão e também de acordo com a espécie então por exemplo no coelho o epitélio sensorial ele é muito espesso já no cão ele é um pouco menor se a gente for comparar relacionando tamanho peso corporal do animal também e aí esses receptores deixa eu girar aqui eu acho que eu melhorar são dois na verdade são três tipos uns que ficam aqui como eu disse na parte apical e outros aqui na região basal e aí ambos vão se comunicar com o vulgo olfatório acessório mas a região é diferente então aqui eu trouxe uma figura de imunoscoquímica pra vocês observarem esses neurônios e os axônios que vão formar os nervos glomeronasais vão se conectar lá com o vulgo olfatório acessório aqui mostrando nós vamos ver as células basais os neurônios e as células de suporte e sustentação e ele tem uma rica vascularização também tem glândulas que estão relacionadas com a sua função tá então aqui mostrando as glândulas nessa figura a gente mostra tudo isso aqui são glândulas que podem ser serosas ou seromucosas de acordo com a espécie a vascularização é extremamente rica essa aqui é uma foto de sapo não é a artéria espenofalatina tá é uma artéria nasal só que não nos mamíferos são ramos da artéria espenofalatina que vão constituir aqui a irrigação desse órgão formando o plexo capilar e aí faz com que esse órgão seja um tecido erético e ele tem nervação simpática proveniente do gando espenofalatino e nervação parasimpática do gando cervical cranial e isso tudo que faz com que o órgão funcione a fisiologia desse órgão né através de pulso simpático os aparelhos do vaso vão se contraindo e relaxando e aí a pressão lá dentro do lúmen do órgão vai diminuindo e aumentando isso faz com que o órgão seja uma bomba que funcione o o puxe né os odorantes lá pra dentro e aí elas vão encontrar entrar em contato com aquelas substâncias produzidas pelo glândula e elas vão ser apresentadas aos receptores vomeronasais então pra finalizar aqui a gente vai falar das funcões que é a parte mais interessante do órgão vomeronasal mas não dá pra falar das funcões sem falar dos feromônios né então o que são os feromônios todo mundo acha que quem conhece o órgão vomeronasal acha o órgão vomeronasal detecta o feromônio e o que são eles então são substâncias químicas produzidas por um indivíduo e são detectadas por um indivíduo da mesma espécie isso é importante lembrar e vão causar mudanças de comportamento comportamento sexual resposta do neuroendópolis normalmente os feromônios são substâncias não poláteis e ou peptídeos o que que isso quer dizer eles tem que chegar lá no receptor é diluído alguma coisa então normalmente eles estão na urina ou em secreções desses animais pedes lágrimas saliva tá e por que eu tô falando do sistema olfatório dos receptores olfatórios porque hoje já se sabe que os as células olfatórias principais detectam também feromônios existem outros tipos de substâncias chamadas caidomônios que são semioclínicos são substâncias que nos levam uma mensagem e aí aqui é diferente do feromônio porque essa substância é produzida por um animal de uma espécie e é recepcionada por outra espécie então acontece muito com a presa e o inimigo e aí normalmente essa substância ela é vantajosa ela leva uma informação vantajosa para quem recebe então se o predador libera uma substância e a presa detecta ela sabe que o predador tá próximo então ela vai fugir ela vai se esconder ela vai se disfarçar né então às vezes o animal urinou ali a presa sentiu o cheiro ela vai sair dali de terra ou na relação para a gente hospedeiro hospedeiro produz o cairomônio e o parasita consegue detectar e saber aonde ele tem que ir para conseguir sobreviver além desses dois tipos de substâncias químicas detectados pelos receptores olfatórios eles são os dois comuns que são essas pequenas moléculas que a gente conhece como cheiro geralmente são voláteis diferentes dos cairomônios e eles vêm do alimento ou do ambiente e eles são mais ou menos 10 mil e aí acreditava-se até pouco tempo que órgão hormônio nasal detectava cairomônio células olfatórias principais detectavam odores comuns mas em 1991 tudo mudou porque Buck e Axel um pesquisador uma pesquisadora americana encontraram na verdade escreveram uma família de genes mil genes mais ou menos que são os responsáveis pelos receptores olfatórios que vão expressar as proteínas dos receptores olfatórios e aí eles começaram a descrever como que funciona isso até então desconhecido como que funciona essa informação esse sistema chega lá no cérebro e é interpretado como outro e aí gente esses receptores eles detectam pouco eles também sensíveis e detectam poucos muito específicos na verdade e detectam poucos poucas substâncias químicas mas como então detectar 10 mil tipos de odores então é isso que esses especificadores fizeram eles explicaram como que esses odores são recepcionados levados para o corte e lá existe uma troca de informações e uma interpretação do odor conhecido por nós e eles também explicaram a relação do odor com a memória e aí em 2004 esses pesquisadores foram indicados ao Prêmio Novo de Medicina por ter descoberto tudo isso e a partir daí os receptores do órgão rômero nasal os genes também foram descritos e aí o Michael Meredith fala uma frase que hoje é a verdade maior que a gente conhece aqui nessa relação nem todas as substâncias que estimulam o órgão rômero nasal devem ser classificadas como peromônios da mesma forma nem tudo que atua como peromônio necessita estimular o órgão rômero nasal então hoje sabe-se que o órgão rômero nasal junto com o sistema olfatório principal trabalham em conjunto para detectar e interpretar todos esses odores então existem três tipos de receptores rômero nasais 239 P1R 121 P2R 5 esses aqui PRP que detectam pertidos então eles estão relacionados com discriminação de gênero comportamento sexual controle de agressão do macho do outro e envolvido na transmissão do estado patogênico do indivíduo não nem todos os animais tem os três receptores por exemplo um pão só tem um VR 121 e aí tudo isso define as principais funções do órgão rômero nasal que são identificação e reconhecimento do indivíduo então o animal ele reconhece o indivíduo do mesmo grupo ou da mesma espécie reconhecimento da prole durante o leitamento a mãe consegue reconhecer quem são seus senhores via órgão rômero nasal tem um experimento em ovelhas que eles ocluíram o duplo incisivo consequentemente os odores não chegavam no órgão rômero nasal e essas ovelhas não reconheciam seus filhotes recém-nascidos o comportamento reprodutivo então por exemplo em fêmeas quando elas visualizam o macho na verdade visualizam outros sentidos também colaboram mas quando elas sentem essas substâncias químicas elas apresentam lordose comportamento reprodutivo vocalização os machos está relacionado na liberação de NRH e tesposterona então machos com lesão de órgão rômero nasal não tem essa liberação e aí com injeção endógena exógena de NRH o comportamento volta a atração sexual que a gente vê a fêmea que está no cílio uma cabelinha nos cachorrinhos todos atrás está relacionado com detecção pelo órgão do rômero nasal sincronização do estro isso aqui é muito visto em biotério então as ratas ou chamundão de pênis sincronizam o estro na mulher isso também acontece sincronização de ciclo mas não tem órgão do rômero nasal está relacionado com atraso ou aceleração de pubertade no meu trabalho de doutorado a gente também ocluiu os vírus e os animais apresentaram atraso para entrar na puberdade os animais foram tatuizados pré-cúberes e aí os FRP estão relacionados com a detecção de um companheiro doente do status patológico daquele animal então se o companheiro está doente ele consegue perceber por quê porque liberam substâncias detectadas por esses receptores que são substâncias normalmente eliminadas nas fezes e o processo inflamatório infecção viral ou bacteriana faz com que eles produzam essas substâncias o animal consegue detectar se o indivíduo é compatível geneticamente para cruzar com ele se ele é muito novo muito velho se é da mesma espécie a demarcação de território os canzinhos a gente sempre vê eles levantando a perninha e marcando território então um animal que esteja submisso ele vai fugir ele vai obedecer esse animal isso a gente vê tanto não no meio doméstico quanto na vida selvagem está relacionado com o efeito bruce estou cavando o efeito bruce a gente vê muito em ratas se elas estão gestantes de um macho se é introduzido um outro macho essa fêmea não reconhece o odor desse macho ela abota e na verdade tem uma revisorção do embrião em gatos está relacionado com a agressividade entre indivíduos da mesma espécie então existe um experimento que eles pegaram um órgão de vários gatos verificaram se tinha inflamação e os gatos que apresentavam inflamação no órgão domínio nasal tinham uma alta relação com a agressividade desses animais com outros gatos esse trabalho aqui é muito legal é feito da carcaça de bovinos livre do comportamento foi feito por um grupo da UFMG então eles ocluíram o uso que tem se vindo de melores pré-cúrberes o que aconteceu com esses animais eles diminuíram muito tiveram a bebida muito diminuída um comportamento né Lore quem conhece sabe que é um animal bravo né esses animais ficaram calmos então o manejo ficou muito melhor e o melhor a carcaça desse bovinho teve um acabamento melhor do que os animais castrados ele teve um ganho de peso maior do que os animais castrados anterior do que o animal inteiro mas com menos gordura a gente teve a oportunidade de ler esse trabalho bem legal esse trabalho aqui também é muito legal então o uso de ferormônios por exemplo para acalmar animais então existem ferormônios vendidos comercialmente eu não sei se aqui no Brasil tem mas nos Estados Unidos existe e eles usam eu vi um trabalho que eles usaram esse ferormônio para acalmar animais foram adotados eles viviam muito tempo em um abrigo então quando eles eram adotados eles apresentavam um comportamento de medo de ficar atrás do dono quando o dono saia ele ficava latindo muito e eu então ficava olhando pro dono sem parar e aí esse o uso desse ferormônio diminuiu esse comportamento desses animais esse estresse e o que eu já falei pra vocês ali é a trafo que é fonte de células tron existem vários trabalhos que controlam essas células além de se transformarem em neurônios elas também podem se tornar osteócitos condrócitos adipócitos mas sempre lembrando gente todas essas funções elas estão relacionadas elas tem uma plasticidade porque a gente está falando de sistema nervoso e aí está muito relacionado com conhecimento prévio então por exemplo esses bovinos que é cauterizados posteriormente eles provavelmente vão apresentar libido ainda comportamento de monta e alguns comportamentos reprodutivos porque eles têm uma memória então tudo isso aqui também vai mudando de acordo até com o humor do indivíduo né quando eu dou algumas aulas de psicologia lá na UF quando a gente está falando de dor né a gente fala muito em relação a daíra e o ovo hormônio nasal também essas funções elas podem ser modificadas de acordo com a experiência prévia que o animal teve e esse é o último slide só para fazer uma pergunta para vocês que vocês devem estar imaginando porque eu ainda não falei dessa desse movimento que os animais fazem né vocês já viram um gatinho sorrindo né tem gente que vai falar ai meu gato sorri mas não é sorrido né esse comportamento chamado reflexo de flemence que a gente vê em várias espécies que é em alemão significa enrugar o lado superior que é uma um comportamento que o animal tem para melhorar esse acesso otimizar o acesso dos odores desodorantes não ao órgão hormônio nasal então só só para finalizar mesmo vocês viram como o órgão hormônio nasal é complexo eu acho que eu gosto dele cada vez mais porque todo dia que você abre a página de busca de trabalho sente que se acha uma coisa diferente e as vezes que estima estima mais e coisas relacionadas com comportamento sempre são muito interessantes né eu tinha mais milhões de considerações podia ficar falando uma hora também estou poliando poliando eu tenho assunto a hora de três horas que é um assunto que eu amo mas eu acho para instigar a curiosidade de vocês e trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre esse órgão que é muito pouco estudado e os veterinários às vezes nem dão muita atenção os professores né espero que eu tenha colaborado de alguma forma aqui para o conhecimento de vocês ah e hoje eu só tenho a agradecer a Faculdade da América a Poli a Raquel a vocês que estarem aqui me escutando e parabenizá-los né que hoje é de veterinário é uma honra estar aqui falando para vocês justamente nesse dia eu coloco novamente meu e-mail institucional se alguém tiver alguma dúvida e fazer propaganda aqui da nossa Lívia de anatomia que é uma uns meninos muito bons muito atuantes tem que se acompanhar no Instagram vai ter um monte de informação legal lá deixa eu ver como é que faz né Catherine parabéns ótima palestra maravilhosa assim é sempre uma aula né essas suas palestras são uma aula assim maravilhosa é muita gente aqui tá elogiando realmente não tem nem palavras dessa sua aula eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer pra você tá é igual a nossa aluna Ariana ela fez uma pergunta podemos afirmar então que a função do órgão vômero nasal é aumentar a sensibilidade da quimiorrecepção das espécies domésticas e selvagens como captação de substâncias químicas peromônico por exemplo eu acho que a gente pode falar não aumentar não tá errado mas eu acho que melhorar seria uma palavra melhor e realmente já tem muitos trabalhos que comprovam que os dois estão trabalhando simultaneamente né o sistema o órgão vômero nasal e o fato principal e existem alguns trabalhos que mostram até da funcionalidade da bomba quando o animal detecta outros tipos de odores ele já comanda lá no cérebro hipotálamo e já faz com que por uma outra via com que o órgão vômero nasal comece a funcionar então pela via hipotálamo o órgão vômero nasal teve outra pergunta aqui o que pode acontecer se um animal perde o seu olfato acho que quis dizer o olfato associado ao órgão vômero nasal que você estava explicando é eu acho é então eu vi um trabalho sobre isso ontem muito legal também que eles fizeram uma lesão com óbvio mas só lesionam como o órgão vômero nasal está protegido a gente ainda não sabe por que essas células elas são mais suscetíveis ou esse essa substância esse muco essa substância serosa ela tem alguma coisa importante em relação aos odores ele é protegido de alguma forma então é muito complicado esse animal perder todo o olfato ele pode perder o olfato do dessa células olfatórias principais do órgão vômero da pibela é difícil mas vamos hipotetizar se ele perder o olfato vai ficar perdido na vida então realmente o olfato ele guia muito esses animais como eu falei se o como vários autores acreditam o órgão vômero nasal e todos esses outros estúdios que estão envolvendo as ações elas vão continuar existindo só que elas vão ser por outras vias né então isso modula muito o comportamento de agressividade e sexual desses animais então principalmente vai apertar isso mas um animal por exemplo pessoal que está que teve covid que não está sentindo cheiro e gosto é complicado então você pode comer uma comida estragada os animais eles conseguem detectar isso muito bem um alimento se ele não está bom para o consumo ele não come então tem muita coisa que pode acontecer uma outra pergunta é da Ariana também não me lembro em qual artigo científico lia a respeito de cães identificarem em pessoa células cancerígenas através do olfato teria relação com o órgão vômero nasal então todos os trabalhos que eu li relacionados a isso eles conseguem inclusive é aí eu não sei se é só pelo olfato pessoas que vão ter ataque epilético essas pessoas com diabetes eles conseguem detectar por vários órgãos científicos também são integrados né mas pode ser ou pode ser órgão vômero nasal junto com células olfatórias eu acredito muito mais numa integração hoje eu acredito muito mais nessa integração outra pergunta a gente ainda tem tempo para fazer duas perguntinhas a castração ajuda a diminuir a marcação de território tem alguma relação com o órgão vômero nasal também não diretamente mas indiretamente vamos dizer assim não tem relação com o órgão vômero nasal mas por exemplo se a gente obstrui do incisivo e faz com que esse órgão deixe de ser funcional eu posso ter um efeito semelhante a castração tá é lógico que são necessários trabalhos para eu conseguir confirmar e também não é exatamente o mesmo efeito se eu estou tirando o testículo eu estou tirando as células produtoras de testosterona se eu estou obstruindo e deixando o órgão vômero nasal não funcional eu estou alterando um caminho de produção de testosterona mas as células continuam lá então a gente não sabe tanto que isso influencia a quantidade de testosterona continua sendo liberada mas a gente sabe que tem uma alteração por exemplo no meu trabalho dos coelhos eu observei que tinha uma queda muito grande de testosterona coelho eu não sei se vocês já sabem como é a criação eles tem que ser criados separados os machos senão um ataca o outro os meus coelhos eu colocava quatro juntos e não poderia ter nada igual coelhinho fofinho de pelúcia eles eram muito bons porque não tinha o testosterona tão alto eu vou fazer duas perguntas juntas aqui porque nosso tempo já está acabando que é o seguinte pegando já o medo dessa pergunta a respeito da castração depois de uma castração do animal doméstico o macho não vai mais saber que a fêmea está não vai mais saber que a fêmea está no período de estro aí a outra pergunta ele quer saber se ele vai saber ou não se o animal vai estar em estro agora aí outra já relacionada com essa outra que você acabou de responder podemos dizer que o sucesso do trabalho dos cães farejadores também tem relação com o rombomero nasal primeiro essa da castração se o animal é castrado ele consegue recepcionar os odores porque está tudo intacto as células receptoras estão intactas ele pode não ter o mesmo comportamento que um animal inteiro principalmente se ele for um animal que foi castrado antes do seu período público então ele não tem essa experiência de libido de reconhecimento dessa fêmea no estro então ele detecta mas ele pode não apresentar comportamento se ele foi castrado posteriormente aí sim ele pode apresentar o comportamento a gente vê às vezes vamos ver o animal que foi castrado muito jovem ele para de demarcar até fora ele para de urinar então ele ele não quer mais competir com outro macho né mas aí se ele é castrado posteriormente a puberdade ele pode continuar apresentando essa característica e a outra pergunta ah desses animais parejados não tem uma relação direta é muito mais com as células olfatórias principais mas pode ter alguma colaboração do órgão vomeronasal porque os animais toda vez que eles estão em alguma situação de alerta o órgão vomeronasal começa a funcionar então pode ter aí alguma colaboração inclusive relacionada à agressividade ou não agressividade mas muito mais relacionado com as células olfatórias principais que são odores comuns é o odor de ambiente não é o odor de outro indivíduo o órgão vomeronasal está muito mais relacionado com o odor de outro indivíduo da mesma espécie diferente do que ambiente alimento esse odor comum eu gostaria de te agradecer te parabenizar duplamente pela palestra maravilhosa pelo nosso dia hoje do médico veterinário muito obrigado ficou aqui algumas perguntas a professora Catherine deixou o e-mail dela se vocês quiserem entrar já estou fazendo a propaganda podem entrar em contato com ela que eu tenho certeza que ela vai ter todo o prazer em responder muito obrigada Catherine muito obrigada a todos que participaram da nossa da nossa palestra aqui uma boa noite para vocês e a gente se encontra na próxima palestra na segunda do dia muito obrigado boa noite boa noite